Fala galera e no Grêmio a semana toda de preparação para o Grenal domingo no estádio Beira Rio e o técnico Renato Portaluppi ainda tem algumas dúvidas principalmente no meio campo e no ataque ou a equipe está encaminhada. Na sequência vamos trazer aí informações do que está acontecendo nesta semana no CT Luiz Carvalho, tudo tudo a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, Renato optou a partir desta quinta-feira pela privacidade total no CT Luiz Carvalho, tanto é que o treino desta quinta, assim será também nesta sexta-feira e no sábado, treinamentos totalmente fechados para a imprensa lá no CT Gremista em preparação para o clássico Grenal de domingo no Beira Rio. E eu recebi uma informação ao longo da semana de que Renato pode promover mudanças no Grêmio para o clássico. Uma dúvida neste momento é no setor do meio campo. Carvalho, ele não vem tendo boas atuações. O Grêmio fez um alto investimento nesse atleta junto ao Nacional do Uruguai e até agora o Carvalho, ele poderia ter apresentado um futebol melhor, mais vistoso. E também apresentar uma melhor qualidade nas partidas, mas não é o que vem acontecendo. E o Ronald, que entrou muito bem no jogo contra o Fortaleza lá na Arena Castelão, ele poderia ganhar uma vaga no time. Então essa foi uma possibilidade que o Renato pensou até agora nesta semana. A outra tem a ver com o ataque. João Pedro Galvão é a mesma situação do Carvalho. Tecnicamente é um jogador que não vem jogando bem. E até teve uma lesão na virilha que ele acabou saindo mais cedo do jogo diante do Fortaleza e não teve detectado uma lesão. Só que tecnicamente ele não vem apresentando um bom futebol. E por isso, tem dois jogadores que brigam por uma vaga também na equipe para serem o parceiro de Soares. Para ser o parceiro do Soares contra o Internacional. O Everton Galdino ou então o Ferreira. E por isso, são dúvidas que ainda tem o treinador. O que eu acredito que vai acontecer, tá? O tripé de meio campo, ele vai ser escalado. Com o Vilha Sante, o Carbajo permanecendo na segunda função de meio, com o PP mais à frente. Já no ataque, até por ter uma intensidade muito alta e também ter o chute de fora da área, o Everton Galdino tem boas possibilidades de começar o clássico diante do Inter. E nesta sexta-feira, o Renato vai falar. Vai conceder uma entrevista coletiva no CT. Eu estarei lá pela Rádio Guaíba. E a gente vai poder tirar algumas dúvidas aí da escalação do Grêmio para o Grenal. Renato já disse que o Grêmio precisa voltar a vencer fora de casa para sonhar ainda com o título brasileiro. Até porque o Botafogo, ele parece estar em queda livre. Tanto é que demitiu o Bruno Lage nesta semana e agora tenta ir com o Interino, que é o Lúcio Flávio, ter aí uma retomada de performance dentro da competição. O Grêmio precisa aproveitar. Não foi assim contra o Fortaleza. Aliás, não fosse aquele gol do Soares. O Grêmio teria perdido o jogo para a equipe mista, treinada pelo Voivoda. Então, o Grêmio tem esse desafio. Na arena, a campanha é muito boa, o time joga bem, o time se impõe em relação aos adversários. Só que fora de casa, ainda não... Ele teve até algumas boas atuações, mas vem muito mal longe dos seus domínios, o Grêmio. E na próxima rodada, terá o Clássico Grenal. Depois, a parada para as datas FIFA contra o Atlético Paranaense. Depois da parada, o jogo na arena. E depois, o São Paulo no Morumbi. Então, esta é a sequência. Este é o recorte do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que vai acontecer o seguinte. Pelas informações que busquei. Carbajo será escalar no meio campo, ao lar do Vilhaçante e também do PP. E o Everton Galdino pode ser a grande novidade de Renato para o jogo 4 da tarde, domingo, no Berahil, o Clássico Grenal. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Gostou do vídeo?